Agnaldo Amaral, 43 anos. Guarulhos, pergunto, estamos trabalhando. Adorei ver o programa de TV. Estamos trabalhando em Guarulhos. Ao lado da nova direita municipal, com o senhor Paulo Feira, o novo grupo. Já conseguimos novos filiados para deputados, apoiaram o nosso trabalho. Em poucos dias, à frente do PRTB, em poucos dias. Estamos com resultados excelentes, por competência e capacidade. Pai, presidente, muito obrigado. Sou o senhor admirador, muito obrigado. Importante com o PRTB grande. Guarulhos. E, olha, admiramos essa cidade onde tem o aeroporto. E onde passará, se Deus quiser, o nosso futuro aerotrem. Rio, São Paulo, Campinas, passa por Guarulhos, obrigatoriamente. Vamos lá. Felipe Gonçalves, Monte Claros. Filiação para a candidatura. Senhor presidente, quero saber se já tem o PRTB em Monte Claros. Se não tiver, o que tem de fazer para constituir o partido aqui? Um grande abraço. Ressalto que já sou filiado ao PP. Felipe Gonçalves. Querido amigo, se não tiver em Monte Claros, vai ter. E você pode, inclusive, vir a dirigir esse partido. Mas, por gentileza, não sei de cor, são 800 cidades do seu estado. 800, hein? Então, por favor, procure o nosso querido presidente regional, Jorge Periquito, nosso presidente estadual. Entre no nosso site. Veja lá na rua Xingu. Procure por ele. Se não tiver o PRTB, vamos constituir. Tem imenso prazer em tê-lo na frente do nosso PRTB. Muito bem. Floriza Santiago, 39 anos. Cidade José de Freitas, Piauí. Assunto da pergunta, meu estado. Pergunta, quais são os seus planos para o estado do Piauí no caso de ser eleito? Poxa, pelo que eu estou vendo, a nossa mensagem chegou aí bem, né? Eleita a presidente da república? Muito bem. Nosso PRTB, querida, Floriza, pretende para o seu estado não deixar que vocês fiquem com o último da unidade federativa como considerado o mais pobre. É um absurdo. Você sabia, Floriza, que vocês têm, fora o aquifro Guarani aqui do centro-sul, o maior reserva de águas depois do aquifro Guarani aí no Nordeste está exatamente no seu estado, no subsolo. Água essa que poderia ser aproveitada para irrigação e acabar com esse deserto, que nós temos aí em muitos lugares, daria progresso um aumento, transformaria esse estado no Israel hoje, cheio de kibbutz, né? Lindos. Já fomos por lá e vimos, transformaram desertos em grandes fazendas, com frutas, com verduras. Isso que você merece. Temos saída, o último lugar para o primeiro, se Deus quiser. E aí dirige o nosso partido, o nosso querido João Claudino, pai do senador João Claudino. E vou falar com ele que você está pedindo mais pra ir, né? Que eles têm que proporcionar. É uma grande família que tem proporcionado desenvolvimento pra esse estado, mas tem que melhorar, né? E mais ainda. Obrigado, Floriza, pelo carinho. 39 anos, José de Frentes, Piauí. 40 anos, foi por quatro anos, não é uma boa família que tem gebenjas, não é uma boa família. Campeão... Vi! Obrigado.